Muito obrigado pela vossa presença e vou dizer as décimas que fiz para vos contemplar com este trabalho. Trabalhava-se com suor, sol a sol, ano a ano. De outros tempos, sofredor, ó meu povo alentejano. Viam-se as mãos engelhadas e o rosto meio enrugado, mas assim é que era o fato dessas pessoas afoitadas. Quão bastantes as madrugadas que rezaram em clamor para poderem passar melhor e lutar em seu triste destino, porque desde pequenino trabalhava-se com suor. Na monda dos velhos trigais, na labuta da terra aravel, conseguiste ser plébio amável para Portugal das maias. Lembram-se hoje, feridas tais, de tal período magano, onde se parecia um cigano de um lugar por outro lugar, com a miséria a acompanhar, sol a sol, ano a ano. Mal ganhavas para comer e para os luxos nem pensar, era tanto o teu azar que em nada tinhas prazer. Muitas vezes a chover e outras tantas ao calor, nunca tiveste rancor, foste sempre gente pura e da vida tão obscura de outros tempos, sofredor. Saías cedo do teu lar, em busca do teu sustento e em grande padecimento ias o teu pão ganhar. Levavas para o manjar, pouca coisa para engano, chupavam-te até ao tutano, fazendo de ti um cativo, vivendo então cansativo. Ó meu povo, a Land General. Muito obrigado. 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 Obrigado.